E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês uma notícia de que o Taipei Game Show 2020 foi adiado, né, o evento que ia acontecer no Taiwan no dia 6 a 9 de fevereiro, mais precisamente na cidade de Taipei, né, então a gente teria esse evento e é um evento assim bem tradicional pro mercado oriental, até porque o mercado chinês, ele tá bem forte. E a Bandai Namco, Koei Tecmo e a Atlus tinham prometido alguns jogos de anime e jogos orientais que estariam nesse evento, então a gente vai falar também nesse sentido, né, do que pode acontecer em relação a esses anúncios, se eles devem segurar para a próxima data do evento, se eles devem lançar antes os anúncios, a gente vai discutir isso aqui tudinho. Mas primeiro sobre as informações do evento, como a gente sabe, tá tendo a infecção do coronavírus e o evento, né, o Taipei Game Show provavelmente iria movimentar muita gente, ia ter um fluxo de pessoas muito alto, né, até porque tem pessoas que da própria China viajam de localidades para ir nesse tipo de evento e também internacionalmente, né, galera pra cobrir, né, jornalista, até mesmo as pessoas pra prestigiar o evento mesmo, vem de outros países. Então, em termos de infecção, isso é muito perigoso e é um adiamento que é realmente bem plausível. A próxima previsão para o evento é para o verão e como é verão, a gente tá falando de uma janela, né, ele vai acontecer entre junho a dezembro, então ele tem todo o segundo semestre inteiro, bem dizer, pra acontecer, o que infelizmente vai demorar um certo tempo. Eu até acredito que existe uma possibilidade dele ser adiado ainda mais e nem de acontecer, né, o que eu tô acreditando por conta, né, de ser uma infecção aí com uma repercussão internacional, a gente não sabe como é que vai ser ali em relação a isso. Eu espero que seja resolvido essa questão do coronavírus ali, pelo menos na China, até porque a maioria dos casos mortais é na China, então realmente é uma situação bem complicada. Mas, né, com sorte, talvez a gente veja o evento no segundo semestre. Mas em relação aos jogos de anime e orientais que eu cubro, o que que deve acontecer em relação a cada caso? No caso da Bandai Nanko, por exemplo, a gente vai ter o Saúl Siseixo Licores e o Paraty Warriors 4 lançando no primeiro semestre, ou seja, não teria como segurar essas informações. E eles tinham prometido tanto um trailer novo, como também uma demo no evento para cada um desses jogos. A demo não tem um grande problema, até porque eles provavelmente iriam, é, dar uma reciclada em alguma build aí que eles já tinham exposto, por exemplo, a build da Whole Cake Island, no caso do PW4. E no Alicesixo Licores já tivemos várias builds de evento, então não seria um problema. Agora, o trailer, eu acredito que vai ser redistribuído. Talvez eles soltem tudo lá no dia que iria acontecer o evento, né, 6 e 9 de fevereiro, entre esse intervalo aqui. Ou então eles redistribuam mesmo, soltem ali no final de semana um trailer e no outro, outro trailer, né. Eles tem mania de soltar tudo junto, então até chutaria que esses trailers devem sair no dia que iria acontecer o evento. Até porque como os jogos tem que ser lançados, ainda não tem como você segurar essas informações. E teve até aquele evento no Reino Unido, recentemente, que teve lá a build de Alicesixo Licores, Web Punch Man, Boku no Hero. Enfim, até o próprio Pirate Wars 4, a gente ganhou vários gameplays ali dentro. Eu acho até que esse evento do Reino Unido foi até uma forma de se precaver em relação a esse adiamento. Porque provavelmente eles já deviam estar imaginando que o Taipei ia adiar um pouquinho e pra pensar mais no marketing internacional, eles talvez tenham feito esse evento ali pra divulgar os jogos. Eu também acho que o One Punch Man, né, que ele não tava prometido pro Taipei, mas é um joguinho ali que a Bandai tá tentando fazer um certo marketing. Parece que ele não tá muito bem falado na gringa e eles tão ali fazendo algumas ações publicitárias pra alavancar o jogo. Então talvez o próprio evento no Reino Unido tivesse uma influência grande do One Punch Man e do próprio adiamento do Taipei. Já deveriam estar imaginando que era um evento que poderia ser adiado. É claro, a minha especulação, mas o evento lá no Reino Unido, ele já podia estar há muito tempo já marcado. E a gente só teve noção, claro, com os últimos gameplays que foram disponibilizados na última semana, já que ele foi um evento fechado para youtubers e veículos de imprensa. Em relação a Koei Tecmo, eles tinham prometido o Fairytale RPG pro evento, né, o jogo do Estúdio Gust. E assim, ele ia ter tanto um trailer como também uma demo no evento. Eu acredito que o trailer eles devem soltar aí e essa demo, se for uma demo diferente das que a gente viu, talvez eles mandem pra imprensa. Eles fizeram isso com uma das demos anteriores do Fairytale, mandaram pra vários veículos de imprensa. Então é uma possibilidade também que a própria Koei, ela faça algo nesse sentido. E por último, no caso da Atlus, é que menos vai ter problema, porque o Persona 5 The Royal já saiu no Japão. A galera já viu diversos gameplays, diversos trailers. Recentemente eles soltaram mais um trailer ocidental do The Royal. Então é basicamente esperar pro lançamento em março, né. Eu acredito que o marketing no Taipei Game Show seria mais voltado para o público asiático mesmo, até porque a localização asiática vai ser disponibilizada agora em fevereiro. Então o evento de fevereiro seria uma oportunidade excelente pra estar justamente divulgando para esse mercado. Então eles provavelmente não vão ter um grande problema em relação a isso. Mas no mais, é triste, né, porque normalmente essa questão de evento, até pra gente não participar é legal, porque sai muita informação em evento, mas deve ser tudo, né, redistribuído. Eu espero que o evento aconteça, né, até porque é importante lá pro mercado chinês, que eles estão consumindo bastante coisa, assim, de jogo oriental. E até algumas novidades do Elden Ring também, que é um joguinho bem esperado aí pelo pessoal. Agora, no caso do Elden Ring, já que vai ter, né, a E3, ela normalmente acontece em junho, talvez ele seja redistribuído pra própria E3. Então eles vão ter que pensar todo o plano de marketing, se eles iam anunciar alguma coisa grande desses jogos ali dentro do Taipei Game Show. Enfim, né, tá aí as informações, uma pena realmente. E comenta aí com a opinião de vocês o que vocês acham que as empresas vão fazer em relação a esse evento. Um grande abraço, vou ficando por aqui e até a próxima, jovens. Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma